Olá pessoal, chegamos no Parque Tanguá, resolvemos dar uma passadinha aqui a noite, mas não sabia, não sabíamos se seria possível acessar aqui na parte da noite, né? Mas é um local bem iluminado e eu creio que tem mais algumas opções lá pra gente ver. Conforme nós vimos na última vez, acho que foi em 2021, é um local bem iluminado. O Parque Tanguá O Parque Tanguá O Parque Tanguá Se inscreva no canal 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 E aí